Ele tá camperando, ele tá camperando, Gabi, não dá, ele tá camperando, vem, 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 ele tá camperando Ah, ele tá aqui, ele tá vindo aqui, e aí, caipira, vem cá, tá comigo, tá comigo, rápido, salva ele, salva, salva logo ela Ele desistiu, ele saiu de mim, saiu de mim, sai, 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 não, não, volta, sai, 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 aí, volta, tá indo Amiga, pera, fica perto desse sonho, olha lá, ele voltou aqui Tá, 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 tá aqui, tá aqui, tá aqui, vai, 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 ele vai voltar, cê sabe, ele vai voltar Ele voltou, tá voltando, tá voltando, tá voltando, vai, voltou, voltou, voltou Já era, já era, já foi, já foi, já foi, nossa, Lucas, cê viu isso Ele fez assim, ó, ele ligou a serra pra cá e fez assim, ó, zoô, aí eu desvi ele fingiu que ia dar nelas e deu em mim, só que eu desviei que eu sou foda, chupa vai 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 vai, corre, corre, corre aqui porra, vamos se curar, corre porra, quero se foda mano, Lucas, mano, foi muito Jiraya, não tô nem brincando, foi muito ninja